Olá turminha do segundo ano, estou aqui novamente com vocês, hoje para ensinar vocês a fazer um cartão especial para as mamães, já que domingo nós comemoraremos o dia das mães. Presta atenção nos materiais que nós vamos precisar para confeccionar. Vamos precisar de duas folhas de ofício, quem não tiver pode ser folhinha de caderno, vamos precisar de lápis de cor, tesoura sem ponta, quem não souber cortar pede ajuda do papai, certo? E cola, que a Larissa não botou a cola porque eu vou usar cola quente, certo? O que iremos fazer nessas folhas? Vamos desenhar três corações, um grande, um médio e um pequeno, certo? Prestem atenção. Depois de ter desenhado, ó, um pequeno, um médio e um grande, agora nós iremos recortar. recortados. Agora, vamos colar um dentro do outro, o maior, o médio e o pequeno. A gente dobra no meio, ó, para saber o meio, para ficar certinho todos. E cola. Só vamos colar essa parte daqui, ó, a parte do meio onde nós dobramos. cola o médio, cola o pequeno, depois de colado, ó, só como fica, uma abertura, ó, e aqui que a Larissa pintou, coloriu para ficar bem bonito, ó. E vocês podem decorar como vocês quiserem. E aí escreve uma cartinha para a mamãe e decore do jeito que vocês quiserem. Fique à vontade para fazer essa surpresa para a mamãe. Beijão! Espero que vocês tenham gostado!